No ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal Avó Celeste, interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal Avó Celeste. A Moração Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Estamos chegando nesta noite de terça-feira, sempre em nome dessa marca aqui, KTO, onde a diversão acontece. E não se esqueça, utilize o meu cupom Celeste para você ganhar 20% em bônus no seu primeiro depósito. Faça o seu cadastro, kto.com. Apoio também dos demais parceiros que aí estão no nosso monitor, no nosso rodapé. E o título do Balanço Celeste de hoje, Braço Direito do Fenômeno, deixa a Espanha para ficar próximo do Cruzeiro. Quem é o Braço Direito do Ronaldo? Sempre foi ele, Paulo André. Ele é o diretor global da empresa do Ronaldo, ou seja, abaixo do Ronaldo, então, estou entendendo que é ele. A empresa é a R9, que é dona da SAF. O que acontece, ou o que vai acontecer, é o seguinte, uma inversão. Antes a base do Paulo André era na Espanha, ele morava lá. Agora veio para BH e vai administrar daqui o Cruzeiro e o Valadoli. Se isso significar representatividade da diretoria do Cruzeiro junto à CBF, tudo bem. Porque o Cruzeiro está sem representatividade. Isso ficou evidenciado no título da Copinha, onde o Cruzeiro foi garfado. Isso ficou evidenciado no futebol feminino na Supercopa. Isso ficou evidenciado na Copa do Brasil. Um Cruzeiro sem comando, sem voz. Ativa na sua diretoria. Na sua SAF. Com o Ronaldo ausente. Sem interagir mais com o seu torcedor. Então, se o Paulo André é o homem da confiança dele, muito bem que ele passe a representar e esteja mais presente, defendendo os interesses do Clube Estrelado. Olha, você que é morador de Betim, continue pagando as suas parcelas do IPTU assim. A cidade continua a investir na educação, na segurança, nas obras contra enchentes e muito mais. Acesse betim.mg.gov.br.ipto e baixe sua guia. Cruzeiro jogou domingo com o Pouso Alegre. Fogou na segunda-feira. Hoje teve reapresentação, preparação já para a decisão de sábado, quatro e meia da terra do Bideirão. Deveríamos ter casa cheia. E que o Larcamão, que foi coerente com o João Marcelo, seja coerente também aí com o Marlon. Deixando ele na lateral esquerda, que é onde ele rende. Ele substituiu o Marlon pelo Vidalba durante a partida com o Pouso Alegre ou quase que no final? Não pode. Marlon tem que ser lateral esquerda, onde ele dá as assistências. Outra coerência. Lucas Silva não vem bem. Está na hora de se dar chances, oportunidades para outros. Quem sabe já o equatoriano, o José, se puentes já à disposição. Rafael Elias não pode ser titular. Se não tiver o João Pedro, que se tem aí uma outra alternativa, até mesmo o Robert, que entrou bem. Perdeu gols, a bem da verdade. Mas entrou bem contra o Pouso Alegre. Olha só. A Câmara Municipal de Betim aprovou um orçamento de quase 19 milhões de reais para ser investido no esporte e no lazer. Câmara Municipal de Betim, respeito, diálogo, construindo o futuro. Dê o seu palpite aí, a sua opinião. O que você acha, Paulo André? É, eu sei que a maioria não é fã dele, não. Ele não tem fã-clube no Cruzeiro, não. Mas a gente tem que torcer para ele, gente. Se é o braço direito do Ronaldo, do Fenômeno, se vai cuidar dos interesses do Cruzeiro, paciência, né? Então, que ele esteja presente para dar o grito pelo Cruzeiro quando o clube for prejudicado. E que esse argentino Barreal já conclua os exames, assine logo o contrato, fique à disposição para ser opção, porque o Dineno já provou que é homem gol. Se tiver quem jogue a bola para ele, dê as assistências. Pode ser o Verón no futuro e pode ser principalmente esse Álvaro Barreal e a dupla aí, a Argentina, quem sabe, comandando o ataque celeste. Bom, eu falei do Paulo André, você está dando a sua opinião aí, concorda? É o cara certo? É o homem certo aí? Vai ficar, pelo menos, em Belo Horizonte, mais próximo do Cruzeiro? Aí significa o quê? Representatividade. Ou palavrinha difícil, né? Representatividade. O Cruzeiro está precisando realmente ter isso. E a semana de preparação de treinos até o jogo de sábado. Amanhã tem coletivo, a partir de 13 horas, a Toca da Raposa. O José Simpoentes e o Vidalbo. No meu tempo era diferente. Os caras davam a coletiva depois que estreavam. Agora eles estreiam, a coletiva fica depois da estreia. Mas está valendo. São novos tempos. No mais, estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Paulo André, seja bem-vindo a Belo Horizonte. Para morar em Belo Horizonte. Mas, ó, estamos de olho em você, hein? Vamos ficar mais atentos, mais ligados para defender os interesses do Cruzeiro. Dá o grito na CBF. Brigar realmente pelos interesses do Cruzeiro. E que o Ronaldo Fenômeno volte a interagir com a Nação Azul, com o seu torcedor. Um abraço a todos. Em nome de KTO, sempre no pedacinho que a galera gosta. Foi mais um Balanço Celeste, com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.